Suiz diz, indica sua musical, um lugar na cidade Ah, 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 oh, 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 oh Fresquete, uh, ah, que é já, uh, oh Quando eu joguei tu, meu nome é pra dentro de toda a cidade Tudo quanto que eu passei, vai pensar que não é verdade Minha vida é louca, moniga quer ser convidada Tanta tu estriba no game, vai pensar que ela me dá Merece a faixa, dinheiro encosta, sucesso na porta O bicho se comporta Merece a faixa, dinheiro encosta, sucesso na porta O bicho se comporta Tudo é bad e no gueto, nasci de mano, tu sabes A gente tá fumando, e a bebê no terraço Do amor nunca retirei, não importa onde eu passo Onde eu faço a quebra aço Mesmo liga, mas o nome é outro Comemos fogo, te rola e faz Não vou desfalar porque nunca faz A gente faz, desfizemos o que vivemos Nascentes, na bala e no gueto também Estou ganhando, e chequei ali o beat KGM em todas as tweets A gente abre eu, meu xipro, veja como brinco no recinto O do do gueto, meu nome é Patrinha em todas as cintas Tudo quanto é o que eu passei, vai pensar que não é verdade Minha vida é louca, moniga quer ser convidada Tanta tu estriba no game, vai pensar que ela me dá Rereça, afasta, dinheiro encosta Sucesso na porta, o bicho se comporta Rereça, afasta, dinheiro encosta Sucesso na porta, o bicho se comporta Olhos pintados e o corpo também Nogueça, aqueça, nascizim também São todos os blocos que eu lancei A minha mente não tá bem Pego no rap e meto no gesso Nigga não brinco Agradeço a Angana pelo sucesso e pelo mais bro Se não for dinheiro, mô Nigga não vou Tô bem alto que nem eu vou Quando não sei pra onde eu vou Nem eu sei pra onde eu vou Olha pra mama que tá no sky Hoje tô filho em um rockstar Hoje tô filho em um rockstar Tô tudo perto, meu nome é Padre em toda cidade Se eu te contar o que eu passei Vai pensar que não é verdade Minha vida é louca, mô Nigga quer ser com a verdade Tantando estipa no cam, vai pensar calamidade Rereça, afasta, dinheiro encosta Sucesso na porta, o bicho se comporta Rereça, afasta, dinheiro encosta Sucesso na porta, o bicho se comporta Rereça, afasta, dinheiro encosta É de que a sua musica O seu amor da cidade Rereça, afasta, dinheiro encosta Rereça, afasta, dinheiro encosta Rereça, afasta, dinheiro encosta Tchau, tchau.